Esse é o roupinho de viajar Que fofinha Muito lindinha Chiquilapa de anel aqui De noivado A gente chegou no aloporto E olha quem veio recepcionar a gente Ei Quem que veio Você viu o Legio Nona? Lá é dirigir Legio Nona tu vai dirigir? É rapaz E tu garotinho? E tu né E aí galerinha Galera de cowboy, galera do bailão Quem é o costume do baile de bote de coada? Bota no chão Que a gente que eu tô Tá perdendo Ô meninos Vocês podiam parar Toda vez que eu vou falar aqui com vocês Elas me falam a ti Filha Eu consegui arrumar um dia de folga pra mim Pro meu marido Então eu tô sumida Por causa disso Tô assim Eu tô com a roupa de ontem Com o penteado de ontem Linda, gente Qual é linda a luz do sonza, né? Aí arrumei um dia de folga Pra ficar com ele Ele tá jogando videogame E eu tô aqui com a Ginunil Lales Pai Bilbo Blende Linda da mamãe Linda Se você soubesse o quanto ela é obcecada por mim Sério Doida, doida Mesmo com esse meu jeito que eu grito Minha bonitinha É o que eu dei pro Win ontem Eu peguei um pra mim também Né amor? Sim Você trouxe água pra mim Foi? Obrigada, obrigada E aí eu vou botar Botar também Bebam água? É uma pessoa que tem muita dor de cabeça Muito pode ser por falta de água Eu sabia Então bebam água Tá Agora eu tenho a minha sua, né? Tá bom? Tá Se você tá valendo Não Aí vamos Minha mão Já entrou? Sim, pode empurrar Ah, legal Não serviu Não, não tá apertando Sei que não tá empurrando Pode empurrar É que eu tenho a junta grande Pronto Eu acho que entalou Agora é dois leão que se beija Beija, beija, leão Ô Tá jogando cigana, amor? Ganhou Ganhou a cigana Olha a mãozada Yeah Que foi, Will, deu som Se você quer comer alguma coisa Sim, eu quero Então vamos Então vamos Para de jogar videogame Para, amor O Nelson Está agora com 109 fãs E 9 mil, Whindersson Quero Whindersson Para, não Vamos assistir série Vamos já Deixa eu só praticar meu condicionamento Não, Whindersson Tu tá falando isso Desde as 5 da tarde Não, tu tá falando Que vai ser o último jogo Última luta Cinco minutos Eu cansei Eu cansei Ah, e sobre o anel Em vez de eu comprar Um Um anel normal De noivado Tipo Aqueles que a gente já tem Como a gente ia casar de novo Eu resolvi Tipo Simbolizar de uma outra maneira Com o anel Mas Mais do jeito que ele gosta Porque a gente já tem os anéis Tipo De noivado De casamento De tudo Daí eu peguei O que ele fosse gostar mais Do que Um só Que representasse só um noivado Mas assim Ele pode usar Porque ele acha bonito Beijo, beijo, beijo Leãozinho, leãozinho Beijo, beijo Oi Tava trancada Porque não conseguiu Botar a impressão digital Por causa de que, amor? Da unha A unha dela Não deixa ela encostar o dedo No negócio Ei Vem cá Você não suporta a vida Fora de casa não Bora Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Vou ver Obrigada Quer água com açúcar Meu amor Deixei de uma saca Acabou O açúcar que tem é só Meu amor Errei Essa cabecinha O que é que a gente não se ama Um no outro e dá um nó Não sei o melhor Antes de desistir Do amor Tenta O que é que a gente não se ama Ah